O cara levanta às três horas da madrugada, vão até a cozinha, não acendem uma luz e pegam um copo de leite. Agora me explica, por que que você tá tomando leite às três da madrugada? Cara, você teve o dia inteiro pra ir na cozinha e tomar um copo de leite. Por que que você acordou agora de madrugada pra tomar leite e você nem botou nesse carro junto? Obrigado.